E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixaxadrez.com, é nóis. Prefiro não comentar. Vamos mudar aqui um pouco os ares aqui, vamos fazer um peão rei e concentrar nessa parte. Agora é a hora de recuperar o ferro aqui, vamos lá. Deixa eu concentrar aqui, vai. Focar 100% no Tiesa agora. Não quer dizer que vai dar certo, mas a gente tenta, né? Apolo! Todo mundo jogando essa variante, né? Depois que eu guiri lançar aquele discurso dele lá, né? Tá, como que era a variante aqui? Deixa eu lembrar. É cavalo assim, cavalo toma. Acho que era assim. Não lembro, mas eu acho que era assim a variante. E tira o bispo se ele tomar a cor e escavar. Com quase certeza que era isso. Eu olhei essa variante esses dias. Qual era o bispo G5? Era o bispo G5, hein? Vou lembrar. Depois eu dou uma revisada nessa. E aí o cara travou agora. Quer ou não quer ganhar o peão? Vou jogar esse aqui simples. Eu acho que o lance melhor talvez fosse o bispo G5. Mas eu vou jogar assim mesmo. Agora eu só vou desenvolver. Tem G3 aqui também, né? Para bispo H3, né? Ou C4 também, né? Q4 que deve ser bom. Ah, e é bom que o bispo em F2 ele toma conta da lá da dama. Evita a dama B6. Esse bispo aqui é uma peça bacana aqui. Esse aqui é meio que um gambito. Mas é um gambito assim, bem compensado, sabe? Nossa senhora! O que aconteceu, pequeno? Quebrei a lá da dama do cidadão. Pequeno! O que está acontecendo, pequeno? Ele está bravinho, Pri? Por que será, pequeno? Qual a razão da braveza? Se cavalo C7 e bispo B6, eu acho. Aí dama D7. Ah, o cara tomou. Tomar é ruim, eu acho. Tomar perde, né? Eu acho, né? O que é que ele vai fazer agora? Tem G3 aqui também, né? Tem tanta coisa aqui pra... Tomar aqui, tá? Não, o cara está muito perdido aqui. Completamente perdido. Talvez G3 era o mais... Ah, mas aí ia ter cavalo H3, né? Não, tá bom. O que eu joguei, tá bom. Agora eu tenho dois peões passados. Eu não tenho mais peão a menos, pelo menos até o momento. Esse sacrifício de peão que eu fiz aí na Naid, eu fui a temática. Ó, eu quero sacrificar a qualidade. É, acho que eu vou tomar mesmo. Vou expulsar esse cavalo aqui. Posso expulsar sim também, né? Que seja o melhor. Ele voltar... Ele tem dama cheque, mas eu tiro o rei, né? O cara agora está... Se ele jogar cavalo D5... É, beleza. Agora eu tiro o rei, né? Só isso. Tá tranquilo. Se ele jogar D5, eu tenho cavalo C6 como opção. Até esse momento da partida, eu tô varrendo, cara. Tem que ver se eu vou varrer até o final, né? Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo... Agora G3... Ou cavalo C6? Peraí, que o cara tá querendo dar golpinhos aqui. Tem esse aqui também, né? Vou pegar... B3... Agora eu vou tomar aqui... Tem que tomar, né? E agora... G3... Pulso o cavalo... E faço o dama D5... Esse eu não vi Tá, e se eu só tirar o cavalo O que passa aqui? E agora Tomar assim Ou de cavalo, hein? Ou é de cavalo, né? Agora Jogar esse, ele vai fazer bispo A5 B4 Faz nada que eu calculo Agora esse Agora Tirar a dama pra cá Vou jogar o que agora? Tomar lá também Agora vamos jogar esse Ataquei a torre, ataquei o peão Ele entregou a torre E vai abandonar Tá, caiu o tempo É, foi boa, foi boa Deixa eu ver se o que eu fiz tá correto Tá, correto O cavalo B5 Tomou o cavalo B6 Eu joguei esse Bispo F2 tá ok Aqui ele tinha que jogar Não é assim a teoria Tá, tudo bem Eu vou ter que dar de novo Minha chata Então, na verdade Aqui O erro dele Foi aqui, né? Que ele se abandonou Torceu até ruim Tinha que jogar lanças Como o dama C7 Depois que eu jogo C4 Eu fiquei bem Fiquei ganhando Então, tem que ver Essa aqui A Tírson